Olá, gente! Olha, gente, que coisa linda! Isso aqui, gente, tá tudo aqui na minha porta da frente da minha casa. São pombinhas grandes. Eu botei aqui, gente. Eu sempre boto aqui a comida, mas tá cheio de folha. Eu preferi botar aqui. E aqui tem mais possibilidade delas voarem. Se o bicho vier atacar. Olha que coisa linda. Gente, eu tô aqui, eu tô enchendo de folha. Tá caindo muita folha. Nossa, então vão brigar? É por causa de comida? Tem comida! Olha, gente, ela tá aqui nos meus pés, vem dizer. Vocês estão vendo? Que coisa mais lindinha da mamãe. Ela tá achando que aqui tem comida. Onde eu tô? O que eu só boto é aqui? Gente, aqui onde eu moro não pega a água, mas por aí pra baixo já tá tudo cheio d'água, gente. Muita água. Tô muito triste. Sabe? Olha, gente, acho que vocês estão vendo, né? Caindo as folhas. Acho que não dá nem pra ver. Tá caindo muita folha. Olha. Que coisa mais linda da natureza. Tão tudo aqui, ó. Olha, gente, que linda. Claro que por causa da moto. Algumas voam outras, né? Que coisa mais linda da natureza. Olha. É que linda. E aí,ございます. Olha. E aí, gente, elas se batem mesmo, ó. Essas grandes, eu vou dizer uma coisa, olha o tamanho das pequenininhas, gente, pra vocês verem, ó, a pequenininha e as grandonas, ó. Muito triste, gente, o que tá acontecendo aqui na cidade. Onde eu moro, gente, é no alto, olha que coisa fofa, é no alto, gente, não vem água pra aqui, não. Então, se vier chegar água aqui, gente, vocês podem ter certeza como o centro de São Leopoldo está debaixo de água. Tem muita água na cidade, nos bairros pequenos, já tá tudo cheio d'água. Gente, se já ir embora, meus irmãos em Cristo Jesus já saíram de casa, a maioria saíram de casa, deixaram suas casas. Aqui na minha casa tem um casal, eu já acolhi um casal aqui, né, da igreja. E a minha casa não é tão grande, não, gente, é pequena, mas se vier aparecer mais gente, se você quer ficar, vai ficar. Estamos sem água também, gente, não temos água, a água acabou. Eu vou ver se eu pego água aqui pros vizinhos, que eles têm poço de água, vou pedir água. E que seja feita a vontade de Deus. Olha, gente, vocês estão vendo a briga delas, ó. Olha lá, outra lá, ó. Se bate tanto que eu nunca vi na minha vida. Cachorro policial ali, ó. Cachorro tá brabo, alguém tá fazendo alguma coisa ali que eles não tão aguentando. Alguém deve tá mexendo com ele ali. Ó, gente, onde estão os cachorrinhos, ou ali, e o outro ali da vizinha, ó, pro cérebro tá ali, ó. Gente, já saiu o carro aqui cheio de coisa já hoje. As pessoas doando pra os colégios. Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo pequeno, gente, não vai ser muito grande não. Tchau. Tchau. Tchau.